Fala galera, hoje eu tô aqui pra estar jogando com vocês o meu talco então amigos Se você gosta dos meus vídeos tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera Vamos lá, por enquanto, eu tava jogando um pouquinho aqui, por enquanto a gente só tem a Angela e o Tom Olha o Tom aqui, não sei se ele tá brincando, bom, ele quer uma bola né gente Então a gente vai dar uma bola aqui pra ele, onde será? Aqui ó, tá aqui E a Angela quer o microfone né, então vamos lá, vamos dar pra ele, ó Ó, ganhamos hein galera, moça, bola quente, eu sei Opa, ó, só boa hein galera Opa, ó, agora tá, ó Consegui, seis hein galera, ó Eu olhei, agora ele tá bom Top né galera, beleza Você ganhou cinco, nossa, trinta e cinco E tamo quase indo né, pro negócio Tá bom, vamos lá Vamos pegar esse aqui, vamos ver se ele quer mais alguma coisa Hum, ele tá com fome, calma aí galera Ele tá com fome Enquanto a Angela, ela quer brincar, parece que é assim Não sei o que é isso, acho que é aqui, será? Vamos ver É, beleza Ele tá com fome, vamos dar comida pro Tom Tem comidas também, olha, olha que da hora cara Essa cabaninha que eles eram, mano, eu queria ter essa cabaninha velho Tá, aqui eu acho que a gente vem Aperta aqui, beleza, vamos lá Que isso Eita Olha, velho Que da hora Muito da hora A gente tem como dar comida, vamos vir aqui Vamos lá Dar comida pro Tom, porque ele tá com fome E tem mais coisas, eu acho Caraca, tem pimenta Vamos dar pimenta Peraí, vamos ver o que vai acontecer Nossa Caraca Vamos dar Peraí Ah, quando ele tá assim Beleza, tem mais coisa Olha, tem sushi, galera, olha Sushizinho Vamos lá, vamos lá Ele não quer mais não Como assim, velho Tá, vamos dar pimenta pra ele Caraca, que isso Ele foi pro espaço, mano Agora ele não quer mais nada, né Beleza, tá bom E agora temos o Nossa, ele quer tomar banho O outro tá indo no banheiro Calma Calma aí Calma Toda uma vez Ele tá indo no banheiro Enquanto ele quer tomar banho Tá bom Vamos dar um banho nele Vamos lá Nossa, eu tirei ele do banho Calma aí, foi mal Nossa Beleza E o outro quer o que? Eu esqueci o nome dele, cara Que isso? Ah, ele quer um skate Onde tem skate aqui, gente? Tem skate aqui, mas Casa? Tem skate na casa? Nossa, foi mal Caraca Matei Ó E tem a piscina também Ela tem a casa na árvore É A Ângela quer Olha Não tem como ir na casa da árvore Sei lá, né Não Ela quer tomar banho Nossa, estamos muito sujos Olha isso aí, gente Tá Vamos lá Dar um banho Galera Parece que não tem skate, não O Tom O Thomas O Como é que fala? O Tom tá querendo skate Mas não tem skate Como que eu vou dar um skate Pra ele sendo que não tem skate? É a vida, mano É a vida E cara Tá chovendo? Vai chover? Não sei Olha Que isso? Um parquinho, velho? Tô tentando ver aqui Mas Galera Que isso? Ele quer ir no parque de orçóis, galera Parece que não tem nada aqui O que ele quer? Dormir? Não sei Eita, tá chovendo Eita, tá chovendo Calma aí Será que é na casa da árvore? Vamos ver Tem um tubarão Caraca Que da hora Que da hora, velho Temos a nova Mano, o que o Tom tá fazendo aí? Tá muito molhado Meu Deus Calma, velho Vamos ver se ela quer isso aqui Acho que É Não dói Meu Deus Galera Meu Deus Tá dando trovão O que vocês estão fazendo aí? Pera aí Pera aí Pera aí Tom Pera aí Isso Entra em casa Não sei o que eles estão fazendo Mas bora Ela quer o Tom Cadê o Tom? Tom? Aqui, ó Beleza Caraca Eles falam em outra língua Mas deixem Beleza Para Deixa eu ver Tem uma piscininha aqui Em outras casas Beleza Olha Caraca Ela fez uma escultura ali Beleza Agora temos muitas Ah, o que é que é essa Beleza E ele quer um skate Mas como que Mano, não tem skate, gente Não tem skate Eu já tô falando aí Não tem skate Olha isso aqui Tem skate, sim Eu que tô cego aqui, galera Acho que a gente vai ter que comprar um skate É Ou Então, o que é isso aqui? Ah, a gente pega outras coisas, ó Tem outras Tem mais pra baixo, né? Beleza Tá, vamos ver o seguinte Vamos Sai daqui, tá bom Legal oferta Alguma coisa aí Eita, vai começar a chover de novo Chover de novo Não vai sair agora não Porque tá chovendo Calma O que que os outros querem? Vamos ver, ó Eita Opa Oita Não tô conseguindo Uhum Vou pegar O que ele quer agora Vamos ver Skate de novo Não tem skate, gente Já falei que não tem skate Não tem skate E ela tá com fome O Tom quer E tá precisando do banheiro Tá Eita, tá chovendo Calma O cara quer ir no banheiro Nossa O cara quer ir no banheiro Não há chuva Vocês sabem que é horrível fazer isso Beleza Ah, ela quer comer Nossa Sou burra, hein Meu Deus Tá Eu achei que ela queria tomar banho Tá, vamos lá Peraí O outro quer Negócio ali Vamos dar pimenta Pra ver o que acontece Meu Deus Voou também Voou também, cara Meu Deus Lembrando, gente Não coma muita pizza, tá Tem que comer coisas saudáveis Tá bom Homem, coisas saudáveis Que vão fazer Você ficar melhor Tá bom Ah, ela não quer mais Beleza Tá Vamos lá Nossa, o cachorro ali Ih, ela tá indo pesando no banheiro Calma, calma Ela quer ir ver algumas coisas O outro aí tá pesando no banheiro Mano O cachorro Vamos lá Beleza Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Beleza Calma, calma Peraí Peraí Angel, Angel Angel O cachorro tá tomando banho O que você tá fazendo aí? Você vai ver ele aí Deixa ele Deixa ele fazer Tomar banho Aí, ó Olha lá Ele quer skate Mas não tem skate Mano Eu vou ignorar Ó O que que isso? É um gatinho? Tem alguma coisa aqui Ó Ó Que da hora Ah Aqui, vê O que que a gente ganhou? O que que a gente vai ganhando? Gente de moedas Só Ó Ó Mais 500 de coisa Uma bola quente? Caraca Meu Deus, hein Tá bom, então Ganhamos uma bola quente Uma bola Virou o sol E a gente pode ir lá agora Eita Bora lá, galera Bora ir Passear aí Peraí Tá chovendo Como que a gente vai passear? Não tem como passear, gente Ah, agora sim Agora dá pra passear Bim Vamos lá Entra todo mundo Uh Tá, onde a gente pode ir? Tem um parquinho Vamos no parquinho, galera Vamos ver o que que acontece Vamos ver Puxa de pelúcia Será que é quente Ganha skate? Não sei Ó Mais dois Deixa eu não gosto Dá 60 de coisa Tá bom Vamos lá Vamos ver Acabou, já? Ele quer o ursinho Mano, como é que a gente consegue? Ah, é aqui, ó Hum Hum O skate E o skate estava aqui Não, agora cadê aquele cara Que estava querendo as coisas? Cadê, ó Cadê? Cadê? Não, ele quer cozinhar agora Ah, então cozinha aí Escravo agora Tá sendo escravo Ela quer um ursinho de pelúcia Tá, onde? Onde é? Eu sei que tem um ursinho Ah, aqui, ó Olha lá Essas coisas Nossa, velho Agora entendi Cadê o ursinho? Aqui, ó Ursinho Toma aqui o ursinho Pra você brincar Agora estão entendendo Agora tudo faz sentido Agora tudo faz sentido, cara Tá, vamos ver Ela quer o ursinho Mas todo mundo quer o ursinho, hein? O ursinho é... Cadê? Ah, esqueci muito de pegar Esse negócio dela Ela quer tomar banho Tá Lembrando Deixa as meninas... Nossa Tá, vamos Deixa Deixa pra lá, né? A Anja tá brincando ainda Aí, ó Beleza Anja, você pode brincar Por cima pra lá, tá bom? Porque Tem alguém tomando banho ali A menina ali Então é melhor você sair, tá? Depois eu vou pegar o negócio do cara ali Depois a gente volta ali Pra dar uma investigada No banheiro ali, né? Porque a gente não viu Realmente o que tem Vai tomar uma passagem secreta ali Toma aí, ó Beleza Vamos pegar Tá começando a chover já de novo Vamos lá Ó, ele quer ver o negócio Tá bom E o Tom Tava querendo alguma coisa aqui Ele tava querendo O negócio lá Que eu não sei o que Isso aqui Parece um... É um... Ah, de dados, ó De dados Vamos dar pro Tom aqui Pra ele brincar Beleza Ele tá com sono Eita Que isso Beleza Então, todo mundo tá brincando Ela aqui não quer nada Por que ela não quer nada? Estranho isso, hein? Tá, sei lá Ele quer ver o negócio, né? Tá Tem um negócio de roupas ali E o Tom tá querendo dormir, hein? Não! Não! Meu Deus! Eu apertei errado Caraca Que tá jogando Ah, até agora deixa, né? Olha que da hora, cara Tá jogando ali um joguinho Ela quer isso? O que ela quer? Beleza Ela não quer nada Beleza A gente vai ganhar alguma coisa, né? Provavelmente Gente de moedas Mais 500 desse negócio E... Ó E um negócio de cantar Olha que beleza, cara Muito bom Muito bom Muito bom Beleza Daqui a pouco a gente vai fazer Outra viagem Ó, vamos ver E agora? Ele vai querer alguma coisa Ninguém quer nada nessa casa, gente Aqui, ó Estão Estão só passeando Curtindo Eita, ela Aqui, ó Agora ela Quer a Angela Pra conversar Olha É um novo amigo Caraca Cada vez estamos conseguindo mais amigos Beleza Conseguimos Até rimou Beleza E agora temos Esse aqui Ué, ela não queria a Angela Agora pra conversar Nossa Meu Deus, hein É, tá vendo? Eles Vamos deixar eles conversando ali Em outra língua Porque Provavelmente Vocês não sabem O que eles estão falando Mas, galera Eu vou deixar O vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dê seu like Tá vendo? Eles estão falando em outra língua Oma Não sei o que Aí, ó Dandu Então, bora lá É, espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dê seu like E valeu